Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, trazendo mais um vídeo sobre Moto G100 que eu estava devendo aí para a galera, algumas pessoas já estavam me cobrando e me pedindo. Vou estar utilizando aqui um controle do Xbox por Bluetooth para a experiência ficar melhor, mas vou mostrar todos os três modos praticamente que você pode usar aqui para games nesse telefone. O primeiro é o modo jogos, como eu já tinha mostrado, basicamente a interface do modo Red Fork, que é esse cabo HDMI que acompanha o produto. Claro que tem modelos que o cabo não vem junto, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque já tem vídeo aqui na playlist do Moto G100 que eu estou explicando um pouquinho mais sobre essa função que transforma aí também em um computador, uma plataforma de streaming, você pode utilizar para jogos, entre outras coisas. Eu tentei utilizar um controle mais simplificado, um controle genérico, digamos assim, mas ele não foi compatível aqui com o meu celular, então não pude utilizar. Eu vou estar utilizando então o controle próprio aí da Xbox. Talvez a qualidade não fique tão fiel aqui pelo enquadramento que eu estou na câmera. Você pode fazer esse procedimento, claro, ligando também numa TV de tela grande aí. Eu estou fazendo aqui no monitor para ficar mais fácil para me enquadrar aqui na câmera, mas às vezes aqui no processo a gente perde um pouco de qualidade na renderização. Mas dá para vocês terem uma noção legal aí de como fica os jogos nesse modo, utilizando o Red Fork através do cabo HDMI da Motorola. Mas, infelizmente, nem todos os jogos são compatíveis com essa função do controle. Por exemplo, esse aqui, que é um jogo de Fórmula 1 também do Android, eu não consegui controlar pelo controle Bluetooth. Então, tem jogos também como PUBG, também o Free Fire, não são compatíveis. Então, nem todos os jogos são compatíveis para você utilizar com o controle. Mas, dá para utilizar com a função que eu vou mostrar agora em seguida para vocês. É o modo de espelhamento de tela. Quando você conecta o cabo, além daquelas quatro opções que aparecem na tela, você tem aqui embaixo a opção de espelhar o que você estiver fazendo. O que você estiver reproduzindo no celular vai ser espelhado, então, na tela que você estiver conectado. Esse modo, que apesar de você precisar estar mais perto do seu monitor, da sua TV, ele funciona também muito bem. Você pode olhar diretamente para o monitor. Você vai usar o celular apenas como controle, porque o tempo de resposta é praticamente real. Tem um tempo de atraso que eu notei, até mesmo pela função ser cabeada. Então, isso torna o serviço muito mais estável. Você pode fazer isso com qualquer outro jogo, por exemplo. Estou testando aqui um jogo do Game Pass, por exemplo, o Forza. Você pode jogar Forza, por incrível que pareça, no celular com esse novo serviço da Microsoft, que já está oficializado aqui no Brasil. Só que nota aqui no modo de espelhamento de tela, que ficaram bordas pretas. Eu vou mostrar isso diretamente no aplicativo do Game Pass. Aí sim, fica tudo muito legal. Embora você não ache o Game Pass aqui na função jogos, você pode vir aqui na função TV. Ele vai reconhecer o Game Pass como um aplicativo de streaming. E na verdade, é isso que ele é, porque é a Netflix dos jogos. E olha só que visão legal que nós temos aqui. É uma experiência bem bacana. O controle Bluetooth funciona muito bem aqui. E temos todo esse catálogo, serviço esse que eu já falei também aqui no canal, que é um serviço de assinatura. Você tem mais de 100 jogos para jogar. É como se você pagasse uma mensalidade, como você paga, por exemplo, na Netflix. E você tem um catálogo imenso aqui de jogos para você usufruir. Eu vou abrir um aqui para testar, para vocês terem noção como fica aqui na tela. É claro que esse horário que eu estou gravando aqui é um horário de pico. Agora deve ter muita gente acessando. Então, a qualidade da imagem pode não ficar das melhores. Lembrando que isso aqui é um serviço por streaming, que você consegue controlar o jogo. E eu estou utilizando aqui o Wi-Fi 2.4, que não é a melhor opção. Uma opção mais recomendável seria você estar utilizando uma rede 5 GHz, ou estar mesmo usando um adaptador para utilizar a internet cabeada. Então, a experiência vai ser muito mais fluida. Mas acho que dá para vocês terem uma noção aqui de como fica o serviço. A experiência é bem bacana, como se você estivesse jogando mesmo no Xbox. Claro, guardadas as devidas proporções. Lembrando que o serviço da Microsoft também está em beta ainda. Há muitas coisas para serem melhoradas. Tem muita gente acessando, principalmente nesse primeiro mês que eles deram R$ 5,00. Depois a assinatura vai para R$ 45,00. Claro que tem alguns métodos aí que você consegue assinar aí até por três meses pagando R$ 5,00. Abrindo aqui um pouquinho do Gears para vocês terem uma noção de como fica o cenário. Como eu disse para vocês, agora é um horário de pico. Então, a imagem aqui não está das melhores. Mas a jogabilidade está bem legal. O tempo de resposta também eu não notei nenhum incômodo. Dá para você utilizar o serviço de boa. E eu acredito que no futuro aí a Microsoft vai melhorar ainda mais esse serviço. Que vai ser uma opção aí de democratização dos games. E isso pode levar jogos aí, games a muito mais pessoas. Você não vai precisar de nenhum computador gamer. Ou nem mesmo um console para rodar jogos do Xbox. Vamos ver aí como se comporta essa ideia da Microsoft nos próximos tempos. Mas aqui mostrando a experiência do Moto G100 para vocês. Teve horários que eu acessei aqui o aplicativo de jogos do celular. E a imagem aqui estava bem melhor, estava bem mais fluida. Mas de qualquer forma seria impensável a gente rodar um jogo aí de Xbox. Por exemplo, um jogo pesado que nem esse. Diretamente no celular. Com essa função aqui cabeada. Você consegue transmitir para qualquer tela aí de TV que você tem ou monitor. Então você vai ter a experiência assim de estar jogando mesmo num console. E vai ter um catálogo gigantesco aqui se você utilizar o Game Pass da Microsoft. Então é isso gente. Mostrando aí essas formas que você tem de utilizar o modo Red For. Você pode então utilizar através do modo jogos normais. Que ele vai abrir todos os jogos que você tem no seu celular. E adaptar a tela cheia. Você pode utilizar então o controle para isso. Jogos que não são compatíveis com o controle. Você pode utilizar aquele método que eu mostrei para vocês. Que é o método de espelhamento de tela. Você pode usar o celular para controlar. E olhar diretamente no monitor ou na tela que você está conectado. E o terceiro método então é esse que eu mostrei agora para vocês. Com todo esse catálogo aqui que vocês viram. Que é o método aí do Game Pass. Que precisa de uma assinatura. Mas que te dá uma experiência aí de jogos de Xbox. Então é isso gente. Queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês dessa experiência. Olha eu achei bem legal essa função aqui. Te traz várias possibilidades aí de jogar em vários aparelhos. E tudo isso portátil né. Você carrega aí tudo no seu celular. Então é isso gente. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo. Voltamos em breve com mais conteúdos aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau